na frente do pódio e mano fala pra mim qual é que é a sensação de você pegar o cheque de cincão assim na mão assim ó e levar embora pra casa a sensação do pedreiro né a doença do pedreiro já tá garantida o pedreiro pira o pedreiro pira fala aí sim a doença do pedreiro já tá garantida é então o salário do pedreiro tá na conta é verdade cara a gente tá gastando muito dinheiro com a nossa casa aqui e tudo que entra faz uma diferença enorme e falando do pedreiro é verdade mesmo do pedreiro é o dinheiro justamente você tá aí construindo sua casa no meio que começou antes né que tá bem demorado isso é bem demorado mesmo é difícil passa muita raiva com o pedreiro enfim com a galera e agora que tá tudo muito caro mano na pandemia meio que triplicou o preço das suas sementes tá muito caro na com o outro Blue Crew você comprou o piso você pegou o piso e com esse? esse é o pedreiro vai duas semanas aí que tá já vai receber né tá garantido já ai mano eu gosto que dizem eu gosto dessas resenhas mesmo os pedreiro pira mano pira e cara é saldo muito positivo tanto pra você quanto pra JP Race vale lembrar que a JP também com o Roosevelt ganhou a MX3 Roosevelt também ganhou o Blue Crew que nessa etapa tava de amar ganhou o 5 também tá feliz da vida sorrindo daqui aqui e mano agora acredito eu que você deve ter em Curitiba hoje lá com o cabelo você tava lá na gringa hã? você tava lá na gringa hoje é eu passei lá tomando um cafezinho e mano quais são os planejamentos aí pra pra próxima etapa qual que são as programações a galera viu aí também que você tava ajudando na obra fala aí a pedreiro não para a gente é eu e meu irmão comprava um kart também a gente tá tá dando um nossa é mesmo mano verdade o que você está fazendo com o kart mano? a gente sempre teve vontade de andar surgiu a oportunidade de comprar esse a gente comprou de meia a meia a gente vai pra pista lá dá uma bateria de meia hora lá cada um e vamos embora nossa é divertido demais é motor de RD? não ele é motor quatro tempos mas tem 24 HP ah é forte é forte pra caramba nossa é é bem legal a hora que vim pra cá vamos andar sim sim eu tô pra descer eu tava falando com o Cassarote pra gente pegar aí ele tava falando com o Roberval vendo se o Roberval liberava ele pra ir dirigindo o Roberval falou que ele dirigindo não mas se eu for dirigindo pode o bicho é muito é um perigo nossa é o perigo lá é o perigo grande abraço aqui pro Cassarote mano eu tô pra descer eu tô pra descer